Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Ayrton Freire, especialista em engenharia e tráfego. Pessoal, neste vídeo aqui estarei resolvendo uma dúvida referente à prorrogação para se obter a carteira nacional de habilitação. Essa prorrogação caiu ou ela ainda se mantém? Então, caso seja o seu primeiro acesso aqui em nosso canal, te convido a fazer uma avaliação aqui do nosso conteúdo e se achar interessante, você é meu convidado a se inscrever aqui, não custa nada e você nos ajuda muito. Então, vamos para o conteúdo. Pessoal, a deliberação que tratava sobre essa prorrogação é a deliberação 185 de 19 de março de 2020. Especificamente aqui, no seu artigo 2º, perceberam aqui? Fica ampliado para 18 meses o processo de habilitação do candidato permanecer ativo. 18 meses para você obter a sua carteira nacional de habilitação. Esta deliberação foi referendada por esta resolução 782, percebem? Olha só, referenda às deliberações contra o número 185, perceberam? 185, deliberação 185. Só que nesta resolução aqui, você não encontra a questão da ampliação do prazo, a prorrogação do prazo para 18 meses. Sabemos que são 12 meses a pauta, não é isso? Então, fui encontrar nesta resolução aqui para vocês, para tirarmos esta dúvida de uma vez por todas. Olha só, resolução 789. Especificamente aqui no seu artigo 2º e no parágrafo 3º, temos que o processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal pelo prazo de 12 meses, contados da data do requerimento do candidato. Perceberam? Essa é a regra. E onde está essa prorrogação para 18 meses? Eu vou mostrar agora. Pessoal, aqui no artigo 86 dessa mesma resolução, temos a prorrogação. Olha só. Durante o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, que é este decreto aqui, olha só, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, o prazo a que se refere o parágrafo 3º do artigo 2º, é o que acabamos de ler sobre a pauta de 12 meses, será de 18 meses, pessoal, inclusive para os processos administrativos em trâmite. Desta forma, então, resolvemos essa dúvida. Ou seja, a ampliação do prazo da sua pauta para você obter sua carteira não caiu. Ele está aqui nesta outra resolução de nº 789 de 2020. Pessoal, espero ter ajudado a todos aí resolvendo esta dúvida. Deixe um joinha no vídeo como de costume, deixe um comentário para mim. Se gostou, se interessou no nosso canal, se inscreva aqui, você é meu convidado. Será um prazer ter vocês aqui conosco. Pessoal, um grande abraço a todos vocês.